A GRAMÁTICA DE PADRE GASPAR QUINTA PARTE TEMAS ESPECIAIS SAGRADO CORAÇÃO 344. O SÍMBOLO MAIS FELIZ DO AMOR A Igreja, esposa de Cristo, prudente e sapientíssima, torna-se ardorosa em função do amor de Deus por ela. Deseja ardentemente ver adorado e amado seu esposo Jesus. Para isso, ela propõe os meios mais suaves e universais, os incentivos mais simples e eficazes. Podia, então, encontrar símbolo mais significativo do amor do que o coração de Jesus. As inumeráveis relações que tem o coração com o amor já produziram em todos os seres humanos um consenso universal. Assim, no coração se reconhece o amor, que lhe é atribuído como característica e, ao mesmo tempo, como o que uma relação mútua entre ambos. Apropriadamente, o amor de Cristo é simbolizado por seu coração divino, pois este é a fonte do sangue derramado por nosso amor, vivificado por sua alma santíssima e edificado pela união hipostática do Verbo. Característica própria deste coração é o fato de ter sido sempre um instrumento perfeitíssimo, por meio do qual se tornam sensíveis os efeitos invisíveis e inefáveis de sua caridade. O lado aberto, após a morte de Cristo, mostra o coração. O coração ferido pela lance e a chaga conservada em seu corpo glorioso torna-se um símbolo suave, sensível e divino. É impossível venerar o Cristo ferido sem se referir a seu amor. A Igreja viu aí concretizado seu desejo. Por meio deste símbolo sensível, pode promover, em toda a primeira sexta-feira do mês, a frequência dos fiéis à comunhão eucarística, renovar o fervor da devoção ao Santíssimo Sacramento, celebrar uma festa solene e jubilosa, não tanto pela pompa e pelo número de pessoas, mas pela piedade, pela ternura e pelo amor dos devotos. Com isso, relembra sempre a caridade de Jesus e incentiva a retribuir, com muito fervor, todo o seu amor. 345. Porque mostras ao homem o teu coração. Senhor, criaste o homem à tua semelhança , colocando-o acima das outras criaturas, como tua imagem, capaz de te conhecer e amar. No entanto, o homem ingrato, pouco depois, leva ruína a si mesmo e sua descendência. Então, prometeste que de sua estirpina seria um libertador, o teu próprio filho, que morreu pela humanidade. Vê de que presente de amor o Pai nos deu. 1ª Epístola de São João, 3,1. A tua criatura acaba matando o seu próprio Redentor. Naquela mesma noite em que o homem o trai, instituíste um sacramento de amor para te comunicares com ele e permaneceres com ele até a consumação do mundo. Assim mesmo, o homem se torna indiferente, e esquece o benefício e o despreza. Entretanto, colocas diante de seus olhos, bem à vista, o teu coração ferido por ele, porque lhe mostras o teu coração. Jó 7,17. Tanto esforço de amor é para provocá-lo, a fim de que te ame. Entendo, Senhor, que és um abismo de bondade e caridade, o homem, um abismo de ingratidão e malícia. O abismo da miséria clama por um abismo de misericórdia . Até nosso pobre coração humano sabe desejar o bem e a prosperidade aos amigos. E se assim acontece com pessoas comuns, que amam os amigos em Cristo, muito mais temos que confiar no coração de Cristo, nosso Senhor, que nos ama de modo muito superior a qualquer mãe. Oh! Que pastor amoroso! Deixemo-nos dirigir, guiar e apacentar por ele em tudo e por tudo, como sábia, serena e humilde ovelhinha. Ah! Coração amável de meu Jesus, quem, alguma vez, te encontrou indiferente, sem sentir compaixão por suas fraquezas, ou insensível diante de suas dúvidas, ou severo para conceder o perdão de suas culpas. 346. EXPERIÊNCIAS VIVENCIADAS DE DEVOÇÃO AO SAGRADO CORAÇÃO FESTA DO SAGRADO CORAÇÃO. Na missa, durante a consagração e em toda a ação de graças, muitas lágrimas de compunção e de afeto, em particular, na comunhão, senti, por um momento, o espírito como que desligado de toda a criatura, em obsequio ao seu Criador. 357. Ao rezar antes da missa e sentindo um pouco de sono, ouvi uma voz saída do crucifixo dizer-me, contempla este meu coração. Este apelo iluminou-me, subitamente, a inteligência proporcionou-me um grande improviso ardor no coração. Então, concentrando meu espírito para contemplar o amável objeto indicado, senti correr um frêmito pelo corpo todo, a boca e os olhos se me fecharam, enquanto a alma me parecia plenamente absorta e cheia de alegria. Tive a sensação de que ela estava para separar-se do corpo, parecia morrer, mas, ao mesmo tempo, alegrar-se. No ato de me aproximar para ouvir quem falava, repetiu-se o frêmito com o efeito de uma morte doce e lenta. Enquanto a alma continuava incerta do que devia fazer, pareceu-me que, se o fenômeno continuasse ainda por mais tempo, teria ela morrido ou, ao menos, seria separada do corpo. Mesmo como que paralisada, permanecia, entretanto, jubilosa nas mãos do Senhor, e, se naquele momento tivesse morrido, continuaria ela totalmente serena. De repente, ela voltou a recuperar o uso dos sentidos como antes. A conseqüência de tudo isso foi a sensação de terníssima devoção ao Sagrado Coração e de um respeito amoroso durante a missa. A alma se expandiu em doces lágrimas durante a Santa Comunhão. Depois, grande recolhimento e suavidade que duraram o dia todo, com o acréscimo das virtudes teologais. OS ESTIGMAS DA PAIXÃO 347. Contemplar as feridas do Crucificado, as cicatrizes do Ressuscitado Cristo, ao terceiro dia, ressurge da morte para a vida, livre de qualquer dor, impassível e refulgente como o Sol. Mantém, ainda, impressas em seu corpo as cicatrizes das cinco chagas, como insígnias do triunfo de sua misericórdia e sinal glorioso de sua justiça. Por meio delas, alcançou a vitória sobre a morte e o inferno, resgatando, diante do Pai Divino, toda a dívida referente aos nossos pecados. São chagas que ele continuamente apresenta diante de seus olhos, implorando perdão por nós, porque pecadores, são fontes perenas de graça e auxílios celestes. Ele coloca-as também diante de nossos olhos, convidando-nos a amar e a sofrer por ele. Que desejos não devem elas suscitar em nós, para padecer por Cristo? As chagas do Redentor são fontes que nos transmitem de que modo se pode sofrer por ele. Tenhamos, portanto, sempre fixo nosso olhar nas santas chagas para nos animar a suportar pacientemente as provações e os trabalhos de nossa peregrinação terrestre e a carregar nossa cruz com a esperança de obter a coroa eterna. Se assim não o fizermos, teremos que as contemplar no dia do juízo, para nossa confusão e vergonha, olharão para aquele que traspassaram. Coragem, coragem! Através dos olhos da fé, procuremos contemplar as chagas do Deus de misericórdia, que pende da cruz. À luz desta contemplação, que força não obterá nosso coração para combater intrepidamente contra as tentações e suportar tribulações, pobres e enfermidades. Detenhamo-nos diante das chagas do Crucificado e contemplemos, depois, as cicatrizes do Ressuscitado. Assim, constataremos o fato — proclamado pelo salmista — de que muitas são as tribulações dos justos, mas Deus finalmente os libertará de todas elas e os presenteará com uma coroa eterna no Céu. 348 — Os Estigmas de Cristo Impressos no Coração 359 — Se não tendes asas de águia para voar até as estrelas, tende as penas da simples pomba que faz seu ninho nos penhascos, e meditai sobre as feridas de Jesus Cristo. O humilde Francisco encontrou mais santidade na meditação da Paixão de Cristo que todos os sábios na contemplação do Céu. 359 — Lembrai-vos continuamente de que na medida em que fordes grandes, humilhai-vos em tudo. E, se não podeis estar em uma cela com o Corpo, estai com o Espírito nas fendas cicatrizes da rocha. Cântico dos Cânticos 2,14 — Nas chagas do nosso amabilíssimo e humilhimo Salvador, em que eu vos deixo, abraçando-vos de todo o coração. Imaginai ver o Ressuscitado como apareceu aos discípulos, bem vivo e luminoso, com as cicatrizes das chagas, como agora vos está chamando para o Céu e preparando-se para lá voltar, vou preparar um lugar para vós. Evangelho segundo São João, 14,2 — Meditai sobre as condições e o caminho para chegar ao Céu. Cristo lá entrou com as cicatrizes de suas chagas, eis o preço pelo qual comprei este reino e nem se pode consegui-lo por menos. No mais, permanecei na alegria. Quando necessitares de um pouco de alegria, voai com o pensamento ao quarto de Padre Miguel. Tende sempre as asas prontas para pairar sobre as nuvens, no receio do vosso Deus, e nas chagas gloriosas do vosso Salvador. Sentai aí com o mundo povo, na beleza daquela paz. 349 — OS ESTIGMAS DE CRISTO E A NOSSA ESPERANÇA Não é verdade que, se vivemos a amargura dos pecados, das tentações ou de qualquer outra dificuldade, ao colocarmo-nos aos pés do Crucificado, passamos a sentir-nos mais consolados à vista de suas chagas? Que imenso conforto ao vê-lo com os braços abertos, querendo abraçar a todos, ao contemplar seu coração aberto que deseja esconder-nos lá dentro, ao olhar sua fronte inclinada como que procurando-o levar-nos ao paraíso. Jesus é o amigo autêntico que nunca se esquece de nós. Imprimiu seus fiéis em suas mãos, através das cicatrizes das feridas recebidas, e os carregará sempre consigo. Desenhou-os com seu sangue, tão profundamente que nem o tempo, nem a eternidade poderá cancelá-los. Quanto a nós, tenhamos sempre, no coração, nosso amigo Jesus, agindo em tudo por seu amor. Ele bem o merece. Tenhamos sempre os olhos fitos em Cristo, autor e aperfeiçoador de nossa fé . Suas chagas e seu sangue devem ser nossa esperança. Um Deus, morto por nós e em meio a tantos tormentos e humilhações, tem que ser nossa doce esperança. Ao subir ao céu, continua a mostrar ao Divino Pai as cicatrizes das chagas para movê-lo a compaixão por nossas fraquezas e redimir-nos. Permaneçamos, sempre, unidos a Jesus e a sua cruz. Nem a morte, nem a vida, nem as potências da terra e do inferno poderá separar-nos dêle. 350. Cristo com seus estigmas no juízo Cristo sentar-se-á em seu trono e, então, todos olharão para aquêle que traspassaram. Evangelho segundo São João, 19,37. Haverá também um trono para Maria e cada apóstolo. Dirá a Jesus, vede estas chagas. Foram abertas por vós, este sangue. Derramei-o por vós e por meio dele vos lavei no batismo. Naquele dia, somente nossas boas obras nos salvarão. Realizemos, então, boas obras com assiduidade. Em seguida, prostremo-nos aos pés de Jesus, para dizer-lhe, Ah! Senhor, não haverá, naquele dia, um lugar para me esconder. Agora, porém, acabo de encontrá-lo, são as chagas que abri com meus pecados. Esconde-me em tuas feridas. Contamos também com a ajuda de Maria. Naquele dia, vamos nos encontrar com ela, saudando-a como nossa mãe, advogada e rainha. E ela, voltando-se para Jesus, dirá, Eis este teu e meu filho, que chegou para viver conosco no paraíso, fui meu devoto, não satisfeito, porém, em apenas venerar-me, promoveu minha devoção entre os seus amigos, familiares e filhos, agora, chegou para receber a recompensa. Então, Jesus voltará sua face benigna para nós, abraça-nos-á com ternura, agradecerá. Sim, agradecerá. Nossa devoção para com sua mãe e, como recompensa, fará-nos abejar suas chagas. Só em pensar nisto já nos sentimos consolados enormemente. Imaginemos como será experimentá-lo. EXPONSAIS DA VIRGEM MARIA COM SÃO JOSÉ 351. OS EXPONSAIS DE MARIA COM JOSÉ E A INTIMIDADE COM CRISTO Comporte-se nossa alma com Cristo, seu esposo, pois está desposada com êle pela graça, assim como se comportou Maria com o seu esposo José. Maria jamais lhe deu o mínimo desgosto, concordando sempre com sua vontade. Assim, também nossa alma jamais deve desgostar a Deus, mediante a desobediência a seus mandamentos. Maria sempre honrou seu esposo como chefe da casa, cumprindo fielmente todas as suas obrigações de esposa e dependendo inteiramente dêle. Assim, também nós devemos honrar nosso esposo celeste, cumprindo exatamente o que impõe nossa condição de operários, estudantes, chefes de família, donos de indústrias e, acima de tudo, de cristãos. Maria alegrava-se por estar na companhia de seu esposo. E me temo-la visitando nosso esposo celeste na Eucaristia, alegrando-nos em poder fazer-lhe companhia, o que é algo maravilhoso. Finalmente, Maria foi sempre presença fiel e consolação para o esposo nas aflições e angústias, especialmente na última enfermidade. É evidente que não podemos agora oferecer, pessoalmente, tais serviços a Cristo, nosso esposo. No entanto, podemos fazê-lo a seus representantes, que são os pobres, assistindo-os nas necessidades, instruindo-os na ignorância, visitando-os na enfermidade e rezando por eles na morte. Assim fazendo, obteremos muitos frutos dos esponsais espirituais de nossa alma com Cristo, nosso esposo, e imitaremos Maria Santíssima no que realizou por São José. 352 OS SANTOS ESPOSOS E A VIDA RELIGIOSA Quem pertence a esta congregação tenha sempre diante dos olhos a bem-aventurada Virgem Maria em São José, para prender com eles o amor à pobreza, a aplicação à oração e à meditação, a prontidão na obediência, também nas coisas difíceis e contrárias à natureza, a caridade para com Deus, cuja glória deve unicamente ter em mira a caridade para com o próximo, mesmo, por cujo bem espiritual sempre deverá zelar, a custo até da própria vida. Procure-se, com todo esforço, levar nosso jovem a amar os bens espirituais e a devoção para com Maria Santíssima e São José, estimulando-os a imitar, nas diversas ocasiões, seus exemplos. Recomenda-se, sobre a maneira, que façam tudo, mesmo as menores coisas, com grande diligência, sobretudo quando não são vistos por ninguém, de tal forma que possam mostrar que é natural este modo correto de agir, para agradar a Deus e imitar Maria Santíssima e São José, que foram tão perfeitos no estilo de vida humilde. Fazei, Virgem Santíssima, pelo virginal esponsalício que celebrastes com vosso castíssimo esposo São José, que minha alma se expôs espiritualmente com vosso Filho e meu Senhor Jesus. 353. OS SANTOS ESPOSOS E A FAMÍLIA CRISTÃ Padre Gaspar promoveu a veneração ao mais santo dos esponsais, com a intenção de que seus filhos tivessem nos santos esposos poderosos protetores. Além disso, nutriu o santo pensamento de que os bons cônjuges cristãos tivessem, no exemplo dos castíssimos esposos, a norma e o estímulo para toda a virtude, e, pela eficácia da sua proteção, pudessem obter graças e bênçãos de que tanto precisam para si seus filhos. O matrimônio deve ser valorizado por todas as pessoas e, sobretudo, por aquelas que, por disposição da Divina Providência, o estão vivendo. Para valorizá-lo como se deve, aos cônjuges não são suficientes o afeto do coração e as expressões da linguagem. Exigem-se obras, especialmente as que são prescritas por seus deveres. Entre estes, ocupa primeiro lugar a castidade conjugal, por ser o mais belo ornamento e decoro deste estado de vida. Ora, o que distingue e privilegia de maneira totalmente nova e admirável o matrimônio dos santos esposos, Maria e José, é justamente a pureza, vivida de forma singular e eminente. Ó Virgem Santíssima, que nos esponsais com São José propusestes um excelso modelo de castidade, derramai sobre todos os cônjuges cristãos o imenso e copioso dom da castidade deste estado de vida, que o eleva tanto. 354 Os Santos Esposos, Modelos de Amor Conjugal Vós, casais, quereis uma norma, em vosso estado de vida, que vos ensine a tornar verdadeiramente felizes todos os dias de vossa vida. Imitem os santos esposos. Qual o ponto de união que tão estreitamente aproximava o coração de Maria a José, o de José a Maria e o de ambos a Jesus? A caridade. A caridade impelia José a nada a economizar para poder ajudar a esposa e dar-lhe todo conforto possível, a trabalhar incansavelmente para poder suprir com seus ganhos as necessidades da família, a venerar a esposa e cuidar dela com carinho, empenho e dedicação. A caridade também impelia a Maria, embora por dignidade fosse imensamente superior, a respeitar José como chefe da casa, a estar perfeitamente sujeita e obediente ao esposo, mesmo sendo ela a senhora do céu e da terra, a sobrepujar em reverência e serviço todas as outras esposas, a cumprir com diligência as obrigações de consorte e de mãe. Sempre muito dedicada aos trabalhos manuais, jamais deixou de lado a aplicação esmerada à perfeição espiritual, procurando progredir nas virtudes, vivendo com o esposo de modo mais sublime do que no templo. Essa mesma caridade concentrava os pensamentos, os momentos felizes e o coração de José e Maria em seu dileto filho, Jesus. Aqui está delineado, ó cônjuges, à luz deste casal exemplar, o meio mais eficaz para uma vida matrimonial feliz, amor de caridade. Da caridade que não abre espaços para suspeitas, é inimiga dos ciúmes, foge das desavenças, dissipa os rancores, não se deixa enganar pelas aparências nem esmorecer pelo passar do tempo, mas tem como companheiras inseparáveis a fidelidade, a prudência, a benignidade, a paciência, a longanimidade, o decor e honestidade. Nossa Senhora! 355. Maria, Mãe de Deus? A Mãe de Deus pode aplicar-se o que Espírito Santo diz em Provérbios , quando fixava o mar os seus limites. Pois Maria devia conceber em seu seio e conter o Verbo de Deus, que é mar e abismo da sabedoria, do poder, das virtudes e da bondade. Nesta perspectiva, Maria deve ser chamada Senhora daquele mar que, embora imenso, pôde ser abrigado em seu seio imaculado. Com efeito, a Virgem Mãe de Deus tinha direito à autoridade materna sobre Cristo, como tem todas as mães sobre os filhos que geraram. E autoridade materna mais do que outras mães, pois dela se pode dizer que foi muito mais mãe de Cristo do que as outras mães em relação a seus filhos. Na verdade, Cristo nasceu unicamente de sua mãe. Por isso, a bem-aventurada Virgem devia ter mais autoridade sobre Cristo do que as outras mães sobre seus filhos. Deus. O próprio Cristo não se importa em ser colocado sob sua autoridade, era obediente a eles. Diz o Evangelho . Deus, a quem os anjos estão sujeitos, era, pois, submisso a Maria. Admirem-se, portanto, um e outro aspecto — exorta São Bernardo — escolhendo entre qual dos dois admirar mais, a benigníssima condescendência do filho ou excelentíssima dignidade da mãe. Tanto um como o outro são algo estupendo e prodigioso. Deus obedecendo a uma mulher é humildade ímpar. — Uma mulher tendo autoridade sobre Deus é sublimidade de impossível comparação. Se, portanto, Maria teve poder sobre a pessoa de seu filho, se pôde dispor com facilidade e certeza do coração do Rei, que é, ao mesmo tempo, soberano e filho, como é que não vai também poder ser Senhora e Rainha de todos os tesouros divinos, do mar imenso de graças e misericórdia. 356. Maria, Rainha do Céu e da Terra. Por ser mãe do Rei, constituído por Deus sobre todas as obras de suas mãos, é evidente que também Maria fosse constituída Rainha, possuindo, com direito, todo o reino do Filho. Como não possuir o reino do Filho aquela que possui inteiramente o próprio Filho? Antes de tudo, Maria é Rainha dos Anjos — como canta a Igreja — por causa de sua excelência e dignidade, por eminência de graça e virtudes, por título de autoridade real. Isso se comprova mediante a reverência que lhe manifestam os próprios anjos. Tal reverência está clara, por exemplo, no fato de o arcanjo Gabriel saudá-la com profunda veneração e respeito. A realeza de Maria, porém, se estende também sobre a Terra, ou seja, sobre todos os seres humanos. A Mãe não pode estar, de modo algum, separada do poder real do Filho. Única é a carne de Maria e de Cristo, único o Espírito e única a caridade. — Desde o momento em que foi dito o Senhor está contigo — se tornaram inseparáveis promessa e dom. Portanto, pode-se concluir que a glória do Filho não somente é comum com a Mãe, mas é também a mesma. Que ampla perspectiva se abre, então, para a consideração do amor de Maria por nós e de Sua vontade de salvar nossas almas. Não há necessidade de fazer tantos raciocínios. Estamos diante de um campo aberto a todos e facilmente transitável. Entremos nele com nossas reflexões pessoais para descobrir Sua amplitude, gozar de Sua amenidade e alimentar-nos de os seus preciosos e salutares frutos. O que custa a Maria pedir, o que custa a Jesus conceder-nos qualquer espécie de graça? 357 — A Imaculada A limpidez fúgida da santidade de Maria jamais foi ofuscada, nem mesmo por sombra de pecado. Seu espírito, sempre arrebatado em Deus, não era impedido ou obscurecido por qualquer objeto terreno. Maria é a única da qual se pode dizer que é toda bela e sem mancha aos olhos de Deus, és toda formosa e não há mancha em ti. Cântico dos Cânticos, 4,7. Não só deixou de experimentar movimentos desregrados da natureza desordenada, mas até a própria desordem da natureza foi-lhe esterpada completamente. Aliás, não é correto afirmar que foi-lhe esterpada. Pois, em Sua Imaculada Conceição, a graça precedeu a fraqueza comum da natureza. Em seu corpo, jamais houve lugar para o pecado. Quem poderá, portanto, dimensionar, com as costumeiras e escassas medidas dos critérios humanos, a excelência da pureza da gloriosa Mãe de Deus. Ó Deus! Que grau incomparável de sobre-humana pureza não exigia de Maria sua maternidade divina. Pureza superior à dos próprios anjos. Do mesmo modo que, pela dignidade de Mãe de Deus, Maria foi exaltada acima dos anjos, puros, assim também Sua pureza a tinha que superar, em medida incomparável, a dos Espíritos puríssimos. Vinde, portanto, todos os que desejamos tornar-nos afeiçoados devotos de Maria e imitadores de Sua pureza e nos assentemos à sombra agradabilíssima desta árvore do Paraíso, pois seus frutos serão imensamente doces a nosso paladar. Ela estende benevolamente os ramos de Sua proteção sobre todos os seus servos, mesmo os que não têm mérito algum. Por isso, quem, no deserto árido deste mundo, sentisse açoitado pelos ardores tórridos da concupiscência procura abrigo à sombra desta árvore benéfica e aí encontrará refrigério, repouso e saúde para seu exangue e desnorteado coração. O CELEBRAÇÃO DA CASA SANTA DE MARIA, que está de maneira permanente entre nós, em Loreto, é como um doce convite a nosso coração para que se desloque velozmente, com o intuito de visitar, em espírito, suas paredes sagradas. Ó paredes benditas, mais esplêndidas do que os palácios dos soberanos, vós acolhestes a Rainha dos Céus, a esposa do Espírito Santo. Vós sois testemunhas da mensagem do anjo e, mais do que isso, testemunhas do augusto mistério da encarnação. Sinto que, nesta oportunidade, Deus nos inspira de modo especial. Desejo nosso coração, porque como faz com a casa de Loreto, assim também anseia consagrar nosso coração, tornando-o um templo onde ele mesmo possa residir. Acaso não sabeis que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós. 1ª Epístola aos Coríntios, 3,16, exclama São Paulo. Que consolação poder contemplar nossa alma como um templo magnífico, conversar com Deus com paz e consciência, encontrar, dentro de nós, toda a consolação e doce alegria, em vista dos bens presentes, juntamente com a esperança do futuro. E nós vamos nos atrasar, por um só minuto, para usufruir de tanta felicidade? Cristo nos espera, Maria nos chama, pois ela ansia abrir nosso coração para seu Filho. — Virgem Santa, eis-nos a teus pés. A ti se voltam todos os nossos olhares, nossa confiança e nossas suplicas. Transformaste nosso coração em templo de teu Filho. Por isso, confiamos que, tendo-o acolhido no coração, como hóspede, nosso Rei, ele nos dará um lugar em seu reino. 359. A Virgem da Anunciação Contemplemos a bem-aventurada Virgem, junto com o anjo que a saúda. Que honra! Nosso Deus quis nascer de uma mulher e assumir nossa carne. Congratulamo-nos com Maria, a fonte de todos os nossos bens. Somente ela teve o privilégio de ser preservada do pecado original. 369. Somente ela foi olhada complacentemente por Deus. E que complacência com Maria! 379. A Virgem e o Anjo, na casinha de Nazaré, conversam sobre o mistério da Encarnação, eis a que é a serva do Senhor. Evangelho segundo São Lucas, 1,38. A humildade é a condição que Deus exige dos que escolheu para realizar grandes coisas, para seu próprio bem e para o bem dos outros. Reflitamos agora sobre como a Virgem agradece a Deus, com sublime espírito de fé e humildade, depois que o anjo cumpriu sua missão. 389. Assim também cada fiel e, muito mais, cada sacerdote devem se comportar com Deus, depois de havê-lo recebido na Eucaristia, com o mesmo espírito de fé e humildade, com o mais íntimo recolhimento possível. Estamos cobertos de graças por Deus como a Virgem. 360. Programa Prático de Devoção Mariana Depois de Deus, a Virgem Maria deve ter o primeiro lugar em teu coração. Jamais deverás perder-lhe de vista, custe o que custar, procurando, cada dia, inflamar-te intensamente desta devoção. Recitarás, cada dia, o terço de Nossa Senhora. Em qualquer necessidade, pequena ou grande, invocarás seu poderoso auxílio. Celebrarás suas solenidades com novenas, nas quais, preferivelmente, farás alguma devota meditação relativa ao mistério, bem como algum afetuoso colóquio, em lugar de simples orações vocais. 4. Santo Inácio de Loeula jamais começava alguma atividade se, antes, não a confiasse a Nossa Senhora, como também jamais pedia alguma coisa a Deus se, antes, não o fizesse por intermédio de Maria. Carregava sua medalhinha ao pescoço e costumava ter consigo, a cama, o terço de Nossa Senhora, para dormir com o pensamento nela, e nela tornar a pensar quando acordasse. 361. Espírito de total confiança em Maria. Bom dia, minha Mãe. Dai-me a vossa bênção. Abençoai a mim e a todos os meus queridos. Dignai-vos oferecer a Deus tudo o que hoje tenho de fazer e sofrer, em união com os vossos méritos e com os do vosso Filho Santíssimo. Ofereço-vos e vos dedico todo o meu ser e tudo o que me pertence para o vosso serviço. Ponho-me inteiramente debaixo do vosso manto. Impetra em mim, Senhora minha, pureza de mente e de corpo, com a graça de não fazer neste dia coisa alguma que possa desagradar a Deus. Suplico tudo isto pela vossa imaculada conceição e intacta virgindade. Santíssima Virgem, Mãe de Deus, Maria, eu, embora indigno de ser vosso servo, movido, não obstante, pela vossa admirável piedade e pelo desejo de vos servir, escolho-vos hoje por minha particular Senhora, Advogada e Mãe. Proponho-me firmemente a querer sempre vos servir e fazer tudo o que for possível para que sejais, também, servida por outros. Suplico-vos, pois, Mãe perdoosíssima, que me recebais hoje em perpétua servidão. Peçou-vos ainda que me sejais sempre favorável, impetrando-me a graça de me comportar de tal modo em todos os meus pensamentos, minhas palavras e obras, que jamais ofenda vossos olhos e os de vosso divino Filho. Lembrai-vos de mim e não me abandoneis na hora da morte. 362. Um segredo de eficácia pastoral. Apresentou-se, um dia, a Padre Gaspar um jovem pároco, deprimido pelo fato de, como já tinha acontecido com seus predecessores, o povo da paróquia mostrar-se totalmente diferente e até mesmo hostil em relação ao sacerdote, desertando-o da Igreja em massa. Já havia perdido as esperanças e estava pensando em retirar-se da paróquia. Diante disso, observa, com entusiasmo, Padre Gaspar. Mas existe ainda a esperança na Mãe da Santa Esperança, Maria. Introduz o oratório mariano, convide e atraia os jovens, incentivando-os e abraçando-os com o amor de Pai. No início virão poucos, mas sua dedicação e zelo incansável farão aumentar o número a cada dia. Propon insistentemente a eles a devoção à Maria, coloque-o sob o seu patrocínio e confie. Contudo, confie firmemente, pois, começando a ser o pastor dos filhos, logo, em seguida, virão também seus pais, para ouvi-lo e reconhecê-lo como pastor e pai. De fato, tudo aconteceu como Padre Gaspar havia previsto. Entregou-se o paróquio ao trabalho com os jovens do oratório mariano, conforme as sugestões recebidas. Não passou muito tempo e também os pais começaram a deixar de lado as hostilidades e a indiferença, dando-se conta de que o paróquio não podia ser apenas pastor de seus filhos, mas deles também. Estabeleceu-se, com isso, um relacionamento tão familiar entre o paróquio e o seu povo, que se poderia considerá-lo bastante promissor. O paróquio foi conversar com Padre Gaspar e referiu-lhe o bom êxito alcançado pelo conselho recebido. O santo atribuiu tudo a Deus, cumprimentando-o efusivamente, porque, graças à proteção de Maria, foram derramadas tantas bênçãos sobre a paróquia e seu pastor. 363 — Excelência do Rosário Eu não conheço outra prática de piedade que possa ostentar características mais nobres de excelência do que a recitação do Rosário, desde quando este teve início. A própria Rainha do Céu a propõe e a prescreve. 374 — Foi promovida e propagada como um dos recursos mais valiosos para a vida da Igreja, arma de defesa contra heresias e o mal, socorro nas necessidades mais urgentes e sustento nas angústias mais sufocantes. 385 — A excelência intrínseca dessa oração está na perfeição das partes que a compõem, bem como na repercussão da proposta prática que a envolve. 395 — Quanto às partes, consta o rosário de quinze dezenas de Ave-Marias, separadas pelo Pai Nosso, que se entremeia a elas, além da recordação, com devota reflexão, de igual número de mistérios de nossa redenção, precedendo cada dezena. 395 — Ora, que oração é mais excelente do que do Pai Nosso e, depois desta, qual a mais nobre do que a Ave-Maria? Quanto aos mistérios referentes à vida, morte e ressurreição de Cristo, constituem certamente o objeto mais elevado a ser meditado. Além disso, pode haver algo mais santo e sublime do que a finalidade fundamental, a imitação dos mistérios propostos. E tudo isto pela mediação de Maria que, depois daquela de Cristo, é, na verdade, a mais convincente e eficaz. 405 — Quanto à proposta prática, imenso são o seu valor e as várias dimensões da recitação. Nela está presente tanto a linguagem para louvar quanto a mente para meditar e o coração para amar. E tudo pode ser feito com extrema simplicidade. 364 — O PODER DO ROSÁRIO A devoção do Rosário trouxe enormes vantagens à Igreja, obtidas com incrível presteza, pois, graças a elas, o povo cristão foi colocado em segurança, mediante preciosa, perpétua e universal proteção contra inimigos poderosos e seus constantes ataques. 364 — No século 12, os albigenses tinham propalado um movimento anticatólico, que se apresentava como o compêndio de todas as heresias. 374 — Negava-se o batismo às crianças, abolia-se a Eucaristia, escarnecia-se da penitência, cancelava-se a esperança na futura ressurreição e destruía-se a fé no Deus único, Criador do universo. Derrubaram-se igrejas, demoliram-se a altares e os sacerdotes foram torturados e condenados à morte. 385 — Há quem recorrer para socorro e consolação em semelhantes apuros. A Maria, que é o mais forte e reduto do povo cristão nas adversidades e de quem a liturgia canta com singular elogio, 385 — Maria, tu sozinha derrotaste todas as heresias do mundo inteiro. 395 — O socorro não demorou a vir. Pessoalmente, a Rainha do Céu traz, aparecendo a São Domingos de Gusmão e confiando-lhe esta missão, vá e propague o rosário. 395 — Saiba que esta forma de oração será agradabilíssima a mim e a meu filho e tornar-se-á grande e singular auxílio para a Igreja. Os resultados foram prodigiosos e confirmaram a eficácia salutar de uma devoção que se revelou excelentíssima. 395 — No ano de 1571, os turcos tinham organizado uma expedição com a finalidade de exterminar as forças armadas dos países cristãos e de garantir-lhe o domínio dos mares. As frotas oponentes encontraram-se frente a frente, em Lepanto, no domingo, 7 de outubro. Era o dia em que toda a cristandade recitava o rosário de Maria, com devotas e solenes súplicas, invocando sua ajuda. 405 — A ajuda aconteceu, de imediato, grandiosa e evidente. De acordo com a história, jamais resolve uma vitória na qual se comprovou tão claramente a poderosa mão de Deus. São Pio quinto ordenou, então, que em todos os anos, no primeiro domingo de outubro, fosse celebrada a comemoração de Nossa Senhora da Vitória. Gregório XIII, declarando que aquela vitória fora obtida graças à recitação do rosário, determinou que, naquele dia, Maria fosse venerada com o título de Nossa Senhora do Rosário. 365 — Fecundidade do Rosário Eis, no rosário, uma excelente prática de piedade, a mais nobre quanto a origem, a mais perfeita quanto a sua natureza e a mais amplamente reconhecida pela força dos testemunhos e confirmações de prodígios. Eis a excelência sublime de rosas místicas que se entrelaçam como esplêndida coroa da Virgem. São rosas transplantadas dos jardins do céu para o campo fértil da Igreja. De fato, Maria é chamada rosa mística. É rosa mística que alegra os justos, cura os pecadores, atrai os principiantes, embeleza os fiéis praticantes, coroa os perfeitos, expande sua doce sombra sobre as tribulações, torna-se valiosa proteção contra as tentações. Nasce portanto nos jardins bem cultivados dos poderosos, como nas simples hortas dos pobres, atrai a juventude e não ofende a velhice, reativa os ociosos e não atrapalha os ocupados, reconforta os fervorosos e não aborrece os tíbios. Plantemos todos, então, as flores do rosário, irrigando-as, nutrindo-as e tornando-as conhecidas. Nossos filhos e filhas se enfeitem com elas para defender a fé e manter as virtudes. Sua fragrância vem a perfumar nossas casas. Com estas flores, se enfeitem as igrejas, os altares dos santos e os túmulos dos fiéis. Com estas flores entrelacemos uma grinalda ao redor do trono ao gusto de Nossa Mãe e Rainha. 366 — O Rosário, uma lição devida. O Rosário é uma oração adequada para todos os cristãos. Nela, os pecadores encontram um nio eficaz para a conversão e os justos, um substancial alimento para sua vida de piedade. Aqueles têm, na meditação da vida e morte de Cristo, um poderoso antídoto contra os ataques da carne e dos sentidos. Estes têm, na contemplação da glória de Cristo, um doce convite para aspirar a posse da eterna bem-aventurança. 377 — Causou-me profunda impressão — confidenciava padre Gaspar a padre Lenotti, a propósito do segundo mistério gozoso — o que fez Maria com Isabel. Apenas avisada, pelo anjo, da gravidez da prima, partiu imediatamente, preocupou-se em ir visitá-la e assisti-la nas dificuldades de seu estado. Partiu logo, às pressas, como diz o Evangelista , porque a plemência em ajudá-lhe a caridade em permanecer junto dela eram imensas, embora a viagem fosse bastante longa e perigosa. E, quando lá chegou, ficou não um dia, dois ou três, mas três meses contínuos, assistindo em suas necessidades. Uma vez, atesta padre Francisco Benciolini, indo padre Gaspar visitar um irmão enfermo, sugeriu-lhe, para que não se cansasse, rezar a Ave Maria, nela meditando, como também faço, disse. Quando não consigo dormir, rezo o terço, meditando nas palavras da Ave Maria, empregando uma hora ou mais em cada uma, o mesmo faço com o Pai Nosso, assim, passo minhas noites. 367 — Devoção Mariana de Padre Gaspar Depois que, em Verona, foi supressa a ordem dos servos de Maria, a amorosa Virgem suscitou um novo Felipe Benici para reavivar a devoção para com Maria, sua Mãe e Senhora. Desde jovem, Bertoni iniciara o cultivo de uma devoção singular e filial à Maria, invocando-a frequentemente, suplicando que continua se sendo sempre sua Mãe misericordiosa e poderosa advogada, renovando-lhe todos os dias a oferta de seu coração. Pode-se afirmar que se dedicava inteiramente a ela durante o mês de maio, fazendo, juntamente com as práticas de piedade, um esforço mais intenso para a prática das virtudes. 378 — Não deixava passar nenhuma festividade mariana sem preparar-se devidamente, por meio de orações e especial empenho espiritual. 389 — Inúmeras páginas não seriam suficientes para testemunhar sua devoção e seu amor à Maria, o que realizou por ela e como se esforçou para avivar, em todos os corações, o amor e a veneração à Nossa Senhora. Pregava muito freqüentemente sobre Nossa Senhora e, nessas pregações, fazia transparecer uma alma amantíssima de Maria. São José 368 — A Grandeza de São José Embora Jesus tenha sido concebido e nascido de Maria sendo Virgem, por obra exclusiva do Espírito Santo, sem nenhuma relação humana, Maria era toda de José, que exercia domínio e poder sobre ela como sobre sua propriedade. Por isso é que o fruto deste campo é atribuído também àquele que dê-lhe a patrão. Falemos abertamente. O amabilíssimo Jesus, que veio trazer ao mundo todas as bênçãos possíveis e imagináveis, é fruto precioso das núpcias de Maria com José. Ele é prole deste santo matrimônio. Assim, Jesus quis ser reconhecido e considerado como filho dos santos esposos, Maria e José. Ele chamava Maria com o doce nome de Mãe, dependurado ao pescoço de José, chamava-o de Pai. Nobilíssimo pela descendência de patriarcas e reis, excelente em todo tipo de dons da natureza e perfeito em todas as virtudes, São José é chamado, na Escritura, pelo apelativo de homem justo , o possuidor perfeito de todas as virtudes. Agora compreendo por que os evangelistas, tão pródigos em enaltecer alguns personagens, foram parcos em louvar a José. Mesmo sabendo de quais sublimes qualidades estava enriquecido por ter sido escolhido, pelo Espírito Santo, como consorte da Mãe de Deus, preocupavam-se tão somente em torná-lo conhecido como Espôso de Maria. Espôso de Maria, um mesmo coração, uma mesma alma, com o coração e a alma que geraram o coração e a alma do Filho de Deus. Espôso de Maria, que é como dizer em tudo e por tudo semelhante à esposa, no coração, no comportamento, nos costumes, na santidade e nas virtudes. 369 MESTRE DA VIDA INTERIOR Em nossas devoções e em nosso amor, jamais podemos separar o que Deus uniu com liames indissolúveis, Maria Santíssima e São José. Se desejarmos verdadeiramente nosso progresso espiritual no caminho da perfeição, deveremos, de modo especial, ser devotos de São José, a quem, parece-me, Deus quis confiar todas as almas dedicadas à vida interior. Não basta recorrer a São José por miúda oração. É preciso comprometê-lo conosco, imitando-o e colocando-o como modelo, especialmente de obediência e de recolhimento. São José é sempre obediente, São José o Santo do Silêncio. Invoca-lo-emos, então, frequentemente, procurando fazer a meditação com todo empenho, exercendo-o, por seu amor e com a máxima exatidão, a obediência e vigilância sobre nossa língua. Assim procedendo, certamente conseguiremos que São José cuide de nossas almas e impetre inúmeras graças para nós. Dediquemos, pois, a São José o nosso coração. Ele saberá como vigiá-lo, purificá-lo e trabalhá-lo adequadamente, adornando-o de virtudes e inflamando-o de amor a Jesus e Maria. Ele é o mestre da vida interior. Tornemo-nos seus discípulos. Sob sua orientação, faremos enormes progressos no caminho na perfeição. 370. São José não pede, manda. Jesus é a árvore da vida. Maria é o paraíso no qual foi ele plantado. José é o querubim que o protege . Jesus é o pão vivo descido do Céu. Maria é a nave que o traz de longe. José é o timoneiro que dirige e governa a nave. Depois de Maria, José é, no Céu, o Santo, o Privilegiado e o Poderoso, por excelência. Ele não pede, manda. Dirijamo-nos, portanto, a ele com muita confiança. Os sacerdotes, chamados por Deus à responsável missão de levar os seres humanos à salvação, pensam a São José um pouco de sua caridade e seu zelo. Os pais de família, a graça de honrar os sérios compromissos de amor e fidelidade recíprocos, o esmero para educar bem seus filhos no temor do Senhor. Os jovens, a graça de poder conservar intacto o lírio da pureza. — Os ricos e nobres, o enriquecimento na prática das virtudes cristãs. Os pobres e os de modesta condição, a força para suportar, com serenidade e alegria, as provações da vida e os contratempos, procurando amar a pobreza com o espírito evangélico. Os arcados sob o peso da cruz, energia para poder carregá-la com paciência, certos de que este é o caminho mais seguro para o Céu. Os pecadores que ofenderam ao Senhor e o pregaram na cruz confiem também em São José. Como o Pai generoso, saberá interceder por eles, estendendo-lhes a mão para conduzi-los arrependidos a Jesus? Como poderia Jesus rejeitá-los? Com quais entranhas de misericórdia os acolherá, já que o pedido vem de tão bom Pai? Algumas festividades 371. Primeiro de ano. 381. Em vossa carta, fazei-me votos de mil bênçãos para este novo ano, não excluindo as cruzes. Agradeço-vos por tanta benevolência, sumamente espiritual. 391. De fato, que melhor bem podeis desejar a vossos amigos, senão as cruzes? Certamente, deste-me um prazer enorme. Não que eu tenha forças para carregá-las, embora o Senhor me conceda sempre a graça de apreciá-las. Por isso, conto também com vossas orações e com a divina misericórdia para poder suportá-las com paciência. Agora, percebendo a presença delas, já nos primeiros dias do ano, aceito-as de boa vontade e digo, eis as cruzes que me foram anunciadas pelo querido Padre Luís. Bendito seja Deus! Agradeço os votos e feliz ano novo. Peço, ao mesmo tempo, que o Senhor vos retribua com todas as bênçãos que desejais ardentemente. No entanto, alegro-me com o grande dom que o Senhor lhe concedeu de poder agradecer as tribulações, porque a constância deve levar a uma obra perfeita. São Tiago, 1,4. O espírito agradecido, mesmo nos males, atraz sôbre a pessoa grandes bens, pois isso é o que mais honra a Deus. A festa de todos os santos desperta, em nossos corações, os mais vivos anseios de chegar à bem-aventurança. O Evangelho desta solenidade nos ensina o caminho mais breve para obtê-la, feliz os pobres no espírito, porque deles é o reino dos céus. Felizes os que choram, porque serão consolados. Felizes os mansos, porque receberão a terra em herança. Felizes os que têm fome e sede da justiça, porque serão saciados. Felizes os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Felizes os puros de coração, porque verão a Deus. Felizes os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Felizes os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus . Não basta apenas desejar a bem-aventurança para possuí-la. É preciso subir pela estrada feita por Cristo, para humilhada também pelos santos. Eia, pois, olhar para o alto. Vemos lá, além dos muros da Jerusalém celeste, multidões triunfantes de santos. São nossos amigos e irmãos, dispostos a nos ajudar em nossa caminhada rumo ao reino, com os exemplos e o auxílio de suas preces. Eles desejam nossa companhia, aguardam-nos e acenam. Lá está Jesus, nossa cabeça, impaciente para partilhar connosco a plenitude de seu reino e a posse feliz de sua herança. Ele mesmo colocou a escada diante de nós e nos exorta a subir. Promete toda a força de sua graça, que nos sustenta na subida. Ele nos estende sua destra. Um passo certo no início de um empreendimento decide todo o resto. Despojemos, portanto, nosso coração dá pego à terra, renunciando-o, ao menos, em espírito. Refremos nossos impetos de ira, aprendendo com ele a sermos mansos e humildes de coração. Abandonemos as alegrias passageiras do mundo, nossa parte seja a chorar nossas culpas, certos de que, logo, nosso luto se converterá em alegria, que ninguém poderá nos tirar. Por enquanto, tenhemos apenas sede de justiça e pratiquemos unicamente a misericórdia. Assim, nosso espírito, purificado, poderá logo vislumbrar os primeiros raios de felicidade, eles irradiarão muita paz em nossos corações. Enquanto os olhos exclamarem o paraíso é lindo. O coração sincero dirá o paraíso é meu. 373. COMEMORAÇÃO DOS FALECIDOS A Sagrada Escritura conta que Judas Maccabel mandou a Jerusalém dez mil dracmas de prata para que fossem oferecidos sacrifícios de expiação pelos soldados mortos na guerra. A mesma escritura louva tal gesto com a famosa expressão, mandou fazer o sacrifício expiatório pelos falecidos, dos pecados, a fim de que fossem absolvidos de seus pecados. 2 MC 12,46 São Gregório Magno, em seus diálogos, narra que, tendo-lhe mandado celebrar, no seu mosteiro de Santo André, missas por trinta dias seguidos, em sufragio do monge justo, soube depois, pelo irmão do mesmo monge, da revelação de que, após a celebração da última missa, no trigésimo dia, aquela alma, livre de todas as punições, voou para o céu. Santo Agostinho afirma que uma das práticas religiosas mais santas e intenções mais devotas de que uma pessoa deveria se ocupar durante esta vida é oferecer sacrifícios, esmolas e orações pelos falecidos que estão no purgatório, dos quais somos irmãos. A oração, sobretudo, é a chave para abrir a porta sublime do paraíso, não só para nós, mas também para nosso próximo. Rezemos, pois, e supliquemos pelas almas do purgatório. Rezar não requer muito gasto de energia. Pode-se rezar em qualquer lugar, tempo e circunstância. Desde já, poderemos receber tantos bens espirituais. É este, de fato, um excelente ato de caridade e misericórdia. Poderemos, até, obter significativos bens temporais. Com certeza, jamais seremos abandonados em nossas necessidades ou esquecidos em nossas súplicas e aspirações, pois, por meio dessa caridade a favor dos irmãos falecidos, seremos recompensados com o que Deus prometeu, todas as vezes que fizestes isto a um desses pequeninos, Deus, que são meus irmãos, foi a mim que o fizestes. Evangelho segundo São Mateus 25,40